Em Araxá, bandidos foram ousados, utilizaram um carro para arrombar uma loja de mercadorias e tudo foi flagrado por câmeras de segurança. Olha, olha isso, a movimentação desses criminosos. Débora Pérez tem as informações direto de Araxá e vai explicar sobre essa ação criminosa e também o prejuízo que não foi pequeno não, né Débora? Bem-vinda, boa tarde. Oi Rafa, boa tarde pra você, pra todos que nos acompanham. 20 mil reais de prejuízo, segundo o empresário, proprietário desta loja de roupa aqui da cidade de Araxá. Esse crime foi praticado por volta das 3 horas da madrugada. Esse quarteto chega em uma picape, o motorista que está ali conduzindo esse veículo dá uma ré, consegue quebrar então a vidraça ali, a porta de entrada dessa loja e rapidamente já o trio começa a realizar ali, a pegar, né, camisetas, bonés. Levaram várias roupas dessa loja, um prejuízo então equivalente a 20 mil reais. Crime praticado então às 3 horas da madrugada, região central de Araxá. A polícia militar já teve acesso a essas imagens, trabalha agora em um sistema em parceria também com a polícia civil aqui da cidade pra conseguir identificar e prender esses envolvidos. Pelas imagens a gente percebe que são 4 pessoas, 3 que descem então dessa picape rapidamente já pegam então essas roupas e um quarto envolvido também que é a pessoa que está conduzindo esta picape. Já são mais de 24 horas de buscas aqui na cidade de Araxá. Tem um fator que está contribuindo e muito nesse trabalho de buscas, até porque um desses integrantes estava utilizando o uniforme de uma empresa. Os policiais já conseguiram identificar qual é essa empresa e trabalham então agora para conseguir identificar esses 4 envolvidos. 20 mil reais. Essa é uma loja que fica no centro da cidade de Araxá, muito conhecida pelos praticantes de skate. Tem várias roupas, vários skates, vários equipamentos dessa modalidade de esporte. Então todo mundo que gosta de andar de skate conhece essa loja aqui na cidade de Araxá. Pelas redes sociais essas imagens estão sendo também compartilhadas. E fica aí o pedido também para a população caso você conheça algum desses 4 envolvidos. É claro que o motorista a gente não tem nenhuma imagem ali que ajude e contribua nesse processo de identificação, mas os outros 3 pode ser que sim assistindo essas imagens você conheça, busque então tanto a polícia militar como também a polícia civil. A gente está de olho nessas buscas, acabei de atualizar, ainda não foi possível identificar e nem localizar nenhum deles. Assim que esse trabalho tiver uma nova evolução a gente traz aqui atualizando ao longo da nossa programação, viu Rafa? Perfeito, fico de olho, viu? Fico de olho, Débora Pérez trazendo as informações direto de Araxá.